para a gente aqui. Vamos mudar de assunto, já já tem Cláudio Prisco Paraíso, tem a política estadual e nacional aqui no SBT. Estamos ao vivo agradecendo a sua companhia, você que almoça com a gente. Obrigado, povo de toda Santa Catarina. Mas agora a pergunta que muita gente está se fazendo. A pandemia, não é mesmo? Melhorou. Os números da pandemia melhoraram bastante. Quando eu digo a pandemia melhorou, a situação é mais favorável para o retorno das atividades, como eu mostrei há pouco. O nosso mapa está completamente azul. E aí a gente sabe que a movimentação durante a temporada vai ser gigantesca. Existe uma expectativa muito grande de uma das melhores temporadas da última década em Santa Catarina, litoral, especialmente Grande Florianópolis. E claro, para o morador que está aqui, a pergunta que se faz neste momento é, como é que fica a estrutura com relação à energia elétrica, com relação à água? Vai faltar água? Na temporada? Pois bem, o SCC Meio Dia convidou a própria presidente da Casam, Roberto dos Anjos, para explicar o que vai ser feito para tranquilizar a população, não é mesmo? Durante essa temporada de verão, o assunto é abastecimento de água. Primeiro, quero agradecer, presidente, por ter aceito o nosso convite, estar aqui esclarecendo um assunto tão importante que mexe com Santa Catarina, especialmente as cidades do litoral, agora o verão. Obrigado e bom dia. Bom dia. A Casam agradece mais uma vez a oportunidade. A gente já começou a nossa temporada de verão quando acabou o outro verão e a expectativa realmente até pelo turismo de Florianópolis, do litoral como um todo, é muito grande. Então, a gente está aqui para esclarecer e mostrar um pouco dos investimentos que a gente fez e está fazendo no nosso estado. Porque quando a gente fala de falta de água, muitas vezes não é nem falta de estrutura, a estiagem, a gente viveu, não é mesmo? Momentos difíceis aqui em Santa Catarina. Então, responde para a gente, como é que vai ser a temporada? Vai ter água? Vai, a Casam está trabalhando para isso, governo do estado também. Então, o governador Carlos Moisés, exatamente um ano atrás, ele colocou na Casam e apresentou um projeto de 1 bilhão e 700. Então, justamente, quando fala em estiagem, a gente falou de fazer um balanço, para que não falte e que não seque e que não tenha em excesso. Então, a gente veio o ano inteiro trabalhando com isso, tem mais de 180 reservatórios que a gente está implantando no estado nesse primeiro momento e o principal, foram 45 milhões de estrutura, principalmente focados no litoral, para que não faltasse água. Aí, aqui na Grande Florianópolis, é um exemplo, a gente tinha três bombas que captavam água do Cubatão, hoje são sete bombas. De três para sete? Para sete, isso. A gente aumentou de 700 litros por segundo para 3 mil litros por segundo a capacidade de captação ali do Rio Cubatão. E aí, a gente tem mais algumas perfurações de poço pelo município aqui em Florianópolis, garantindo que a Grande Florianópolis, como um todo, tenha água suficiente para não faltar. Como é que está o reservatório hoje na Grande Florianópolis, do Rio Cubatão? Os reservatórios de Florianópolis hoje, né? Diz o Manancial ou o reservatório? Isso. O reservatório, que eu digo, é o nível do Rio. Ah, o nível do Rio. Reservatório natural. É, até porque teve a chuva também esse final de semana, né? A gente vem fazendo acompanhamento. Até um trabalho que a Casam fez durante o ano foi automatizar os sistemas. A gente hoje consegue controlar de celular. Então, a gente consegue ter sensor também de nível. Então, a gente consegue acompanhar tanto a Lagoa do Peri, como os poços que a gente capta na região dos ingleses, das urnas dos ingleses, e pilões e cubatão, né? Todos são bem acompanhados e a gente está com água dentro da normalidade. Na Lagoa do Peri, a Casam continua retirando água? Aquele processo todo de a Lagoa esvaziar já foi sanado? A Casam continua, né? O que a gente fez? A gente tem um limite, a gente está captando até 200 litros por segundo, né? Só para ter uma ideia, a Florianópolis consome mais ou menos 1.700 litros por segundo, né? Então, a gente, hoje a gente tem os três sistemas interligados. O norte da ilha, o sul da ilha e a questão lá de Santo Amaro. Então, quando uma das regiões, ela está um pouquinho mais sensível, a gente consegue abastecer pelo outro sistema. E a gente vem fazendo esse monitoramento. A gente viu muito aqui, não é mesmo? O Oeste do Estado sofrendo com a estiagem, não é mesmo? Por conta da falta de chuva, lavouras tiveram prejuízos. Como é que está estes investimentos para a região Oeste? O Oeste, a gente anunciou, ainda no dia 3 de dezembro do ano passado, um projeto histórico, que é o Rio Chapecozinho. Está garantindo mais de 1.200 litros por segundo de água, que vai trazer uma segurança muito grande na região Oeste. Claro que os projetos, às vezes, demoram dois anos para poder investir. Tem toda a parte de aplicação do recurso da obra, mas o Oeste, a gente também está com vários reservatórios, novas captações de água e a gente está trazendo essa segurança para os moradores. Agora, a gente está em um período de estiagem, a gente já está fazendo alguns comunicados para a população para contribuir também. Chega perto do Natal, ano novo, as pessoas querem lavar a casa, lavar telhado. Então, a gente precisa desse consumo consciente também. Mas vai ter algum pedido de racionamento por lá ou não? A gente não está ainda fazendo racionamento. A gente pede para as pessoas fazerem conscientização para que a gente possa fazer um rodízio consciente das pessoas. Muito bem. Não chega a ser um rodízio, mas a gente está monitorando para que as pessoas estejam conscientes utilizando a água. Lagoa da Conceição, aquelas lagoas de evapo e filtração, serão resolvidos esses problemas que, na visão da comunidade, são problemas. Em janeiro, houve o rompimento da barragem. Como é que está a assistência para aquelas famílias e o cuidado com a lagoa, até para que casa semelhante não se repita? Ali a gente teve, na verdade, foi uma chuva de pico, numa época que a gente estava com um problema de coleta de lixo na região e a drenagem estava insuficiente. A prefeitura atacou a questão da drenagem, vem atacando a questão da drenagem e a Cazan, nossa estação, sofre demais com chuvas clandestinas na nossa rede de esgoto. Chega a triplicar o valor da quantidade que entra na nossa estação. Então, a gente, a Cazan, de imediato, ajudou a comunidade, a gente faz reuniões semanais com a comunidade ali. 75 processos, 65 já indenizados, 10 a gente ainda está na questão de conversar com a população para poder comprovar o valor que vai ser indenizado. Tem um processo também de dano moral, que a Cazan está em aberto agora para que as pessoas também façam essa adesão. E aí a questão da recuperação da área, a Cazan já recuperou a questão das rendeiras ali, tão logo a Florã liberou a licença ambiental para fazer a recuperação, o Cazan fez. Terminamos semana passada a limpeza do lodo no fundo da lagoa de evap infiltração e agora a gente passa pela construção de um talude que foi solicitado pela comunidade para dar mais segurança, que fica pronto em fevereiro. Mas na lagoa, o que de fato vai acontecer na lagoa da Conceição, já que existem pontos impróprios? Na época, a lagoa chegou a ficar toda imprópria para banho e para consumo. Ficou uma semana. Existe um trabalho a ser feito na lagoa da Conceição? Ficou uma semana só ali, que não estava balneável. Se for olhar hoje, a questão da balneabilidade, o ano todo depois a gente teve a lagoa balneável. A Cazan tem uma pesquisa feita com a universidade, a gente está com um projeto de pesquisa e a gente lançou um trato pela lagoa da Conceição, onde a gente vem fiscalizando junto com a prefeitura todos os restaurantes ali da região. A gente já lacrou alguns restaurantes que estavam de forma irregular e conscientizando a população para que elas vejam se a casa delas está ligada certo. Tanto a rede de drenagem, a água de chuva, como o esgotamento sanitário. Muito bem. E esgoto sanitário é o assunto. A Beira-Mar Norte. Quando é que o povo vai poder tomar banho lá, presidente? O que aconteceu com a Beira-Mar Norte? A Beira-Mar Norte sofre muita interferência de água de chuva, que vem pela drenagem, com interferência de esgoto. Então, a Cazan vem junto à prefeitura fazendo um trabalho coletivo. Como a prefeitura fica responsável pela drenagem, não seria por responsabilidade da Cazan, a gente faz um trabalho conjunto de conscientização. Acho que volta e meia aqui aparece, por algumas vezes, prédios irregulares que têm esgoto ligado na rede de drenagem. Prédios de quatro quadras para cima estavam irregulares. Isso. Enquanto esse esgoto estiver chegando à Beira-Mar, é difícil a gente ter esse controle, vai despoluir. O que a gente pode ver hoje é que já tem uma recuperação ambiental muito grande da região. A gente passa ali final de semana, finais de tarde, o pessoal está ali sentado, admirando o pôr do sol, né? Está ali tomando seu chimarrão. Essa questão dos esportes aquáticos já foi... Mas ainda tem esperança da praia ali ficar balneável novamente? A gente precisa da contribuição de todos para que não chegue esgoto hoje na Beira-Mar Norte. Quero agradecer imensamente aqui a presença da presidente da Cazan, Roberta Mas dos Anjos, para esclarecer para a gente os investimentos e, principalmente, como é que vai ser a temporada de verão em Santa Catarina. Presidente, obrigado, viu? Obrigada, Cazan, agradeço o espaço e conta com a colaboração de todos para que faça uso consciente da água. Muito bem, a gente tem ouvido muitas perguntas, questionamentos, então vamos convidar a presidente para esclarecer tudo para a gente aqui. Assim foi feito. Obrigado, presidente, mais uma vez. Tudo de bom. Vou para o intervalo, volto já com outras informações.